Novo reprodutor Nederland de pelagem de chocolate Olá pessoal, tudo certinho aí? Novo reprodutor aqui na cabanha Chegando aqui para fazer a pesagem, para vocês verem A medida, né? Que é uma tradição, o pioneirismo da cabanha Está pesando, está medindo, né? Novo reprodutor Nederland de pelagem de chocolate Ainda ele está com uma troca de pelos Mas já dá para a gente poder ver, né? Coelhinho bem chocolatinho Que foi um presente lá do meu amigo Robson Me deu de presente, né? Eu disse para ele, já era um coelhinho da nossa genética, né? Digo, Robson, estou querendo um coelhinho de chocolate Machinho, vem aí Flávio, tem, vem aqui e escolhe É presente para ti Olha que legal, fiquei super feliz, né? Gente Vou pesar ele aqui para vocês verem Vamos botar a balança aqui Vou mexer na balança aqui Para todo mundo ver, ó Está no zero Aperta a tara Não tem problema, né? O que é que tem aqui? Deixa eu ver Vamos ver 900 gramas Vamos ver Vamos ver 894 gramas Olha que peso bacana, né? Coelhinho padrão show Coelhinho curtinho Cabecinha redondinha Orelhinha está curtinha Juntinha as orelhinhas, ó Vamos medir a orelhinha Vou pedir para a minha secretária Vem aqui, né? Passar aqui Vou botar o coelhinho mais aqui para frente Pra gente poder estar medindo O tamanho da orelhinha dele Olha só Vou também levantar aqui Ficar mais perto da câmera É mais fácil da gente filmar Olha só Nem vou mexer muito, ó Régua que começa no zero Ó Tem régua que não começa no zero Começa antes, né? Então eu não engano Ó Entre as orelhinhas Coloquei aqui, ó 5 centímetros Bem certinho, ó Encostando, ó 5 centímetros Excelente medida Para um coelhinho da raça negro Né? Excelente medida Ainda não namorou Ainda não namorou Assim que namorar Vai ter filhotinhos aí, né? É que a gente tem as nossas temporadas Né? De namoro A gente chama de temporada de cobertura, né? Na próxima temporada Ele já vai estar namorando, né? Aí depois vem a próxima temporada de nascimentos, né? Depois da temporada de namoro Vem a temporada de nascimentos Aí eu vou estar falando aí pra vocês Né? E mostrando Os filhinhos aqui do Do nosso coelhinho aqui presente Lá do nosso amigo Tá certo? Um grande abraço pra vocês Tudo de bom? Curta, compartilhe Deixe o like Não esquece Deixe o like Curta, dirigirinho E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau